Bom, Marcelo, a história do Brasil Nunca Mais começa da seguinte maneira. Em 1966, eu ainda estudante de Direito, eu fui admitida no escritório do doutor Sobral Pinto como estagiária. E permaneci ali mesmo depois de formada, eu fiquei 15 anos no escritório dele. E durante todo esse tempo, eu ouvi várias vezes o doutor Sobral contar que os processos julgados pelo Tribunal de Segurança da ditadura Vargas, período conhecido como Estado Novo, foram todos destruídos. Ou porque foram queimados, ou porque desapareceram com eles. Eu sei que essa memória da justiça, entre aspas, durante a ditadura do Estado Novo, perdeu-se com tantos fatos que a história do Brasil não registrou exatamente por causa dessa vontade de apagar a história. E de tanto do doutor Sobral Pinto repetir isso, acabou por influenciar aquela história num desejo que surgiu e foi crescendo em mim, que era o de salvar do incêndio A história da justiça durante a ditadura militar, que logo depois do golpe, em 64, a justiça civil é que era competente para julgar os civis envolvidos em crimes contra a segurança nacional. Com o ato institucional número 2, essa competência foi transferida para a justiça militar. E aí, a partir de 1965, o Tribunal Militar passou a processar e julgar todos os presos políticos, todas as pessoas que, de alguma maneira, participaram da resistência, da luta pela redemocratização do país. Bom, por causa disso, eu coloquei na minha cabeça que tinha que achar uma maneira de conseguir fazer cópia daqueles processos. Mas como? Não havia recursos financeiros, era perigoso e, enfim, acabou que essa história permanecendo enquanto desejo, Eu fui, em 1968, escolhida por um grupo de familiares, de ex-presos e de pessoas que tinham alguma notoriedade na sociedade civil para ser a presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia, que seria fundada no dia 18 de fevereiro de 1978. Ainda, durante o período militar, já o governo Figueiredo. Existia, antes do Comitê Brasileiro pela Anistia, o movimento feminino pela Anistia, que foi um movimento baseado em São Paulo, criado pela Terezinha Zerbini. Foi a primeira mulher no Brasil que falou em Anistia. O Comitê Brasileiro pela Anistia acabou dando um impulso muito grande à luta pela Anistia, aquela ideia de Anistia, o país que até então vivia com medo, parece que se tomou de um desejo de acabar com aquela violência, com aquelas prisões e passar uma borracha, esquecer e reconstruir o país. O Comitê Brasileiro pela Anistia realmente empolgou. Ele acabou pipocando por vários estados do Brasil, cresceu e ainda em 1978, em agosto, houve um congresso internacional de anistia, que foi feito em São Paulo, e ao qual compareceram várias autoridades e vários representantes de muitas instituições europeias, americanas e latino-americanas, que participavam da luta em prol da libertação de presos políticos e também lutavam pelos direitos humanos. Por causa disso, eu acabei sendo convidada por várias dessas instituições sediadas na Europa para comparecer aos países onde houvessem exilados brasileiros, que tinham organização em prol da anistia, com o apoio das instituições internacionais nesses países sediados, e também porque havia um número enorme de exilados que não conheciam a verdadeira situação jurídica deles. Tinha gente que, sabendo que estava sendo procurado, conseguiu fugir e não foi preso. Teve gente que foi preso e depois que foi solto, conseguiu fugir por terra, enfim. E teve gente que foi preso, cumpriu pena, quando saiu foi ameaçado de morte e que também saiu. E essas pessoas, muitas delas, não sabiam se o processo tinha continuado, se podiam voltar, se não podiam, enfim. Eles precisavam de uma assessoria jurídica. E por causa disso, juntando a condição de advogada de prisioneiros políticos, junto com o doutor Sobral Pinto no escritório dele, o Oswaldo Mendonça e o Bento Rubião, todos lá do escritório do doutor Sobral Pinto, e também como presidente fundadora do Comitê Brasileiro pela Anistia, eu fui a 11 países na Europa me entrevistar com os presos políticos e fazia conferências e dava coletivas para a imprensa, falando da situação no Brasil. E quando eu cheguei na França, eu já conhecia o André Jacques, que era o diretor do CIMAD, que era um centro na França, que dava abrigo e assessoria a exilados de todo mundo. Ele tinha vindo ao Congresso Internacional de Anistia, e eu o procurei e falei com ele sobre o projeto de fazer cópia de todos os processos políticos tramitados na Justiça Militar, nos vários estados onde existiam as auditorias do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e também no Tribunal Militar, que era aqui no Rio de Janeiro, na Praça da República. Ele ficou encantado com a ideia, mas ele disse, olha, eu pouco posso fazer. Você vai à Suíça, procura o Charles Roy Harper, que é uma pessoa de absoluta confiança, conhece o Brasil, conhece a realidade da América Latina, ele é um alto membro da diretoria do Conselho Mundial de Igrejas, e lá você pode discutir com ele essa ideia. E ele me recomendou ao Charles Harper. Quando eu cheguei lá na Suíça, tinha um enorme grupo de exilados, muito bem organizados e com o apoio de muitas organizações internacionais. E um dia eu pedi para o Charles Harper me receber. Ele me recebeu. E já sabendo quem eu era, porque eu tinha sido apresentada pelo André Jacques, eu expus a ele a ideia de fazer uma cópia daqueles processos para garantir a memória e para fazer uma análise histórica sobre como que o processo político no Brasil, que vinha numa crescente prática de democracia, tinha desaguado numa ditadura militar. fazer também uma análise jurídica sobre como que a justiça abandonou princípios democráticos já incorporados à nossa tradição jurídica para responder não só ao aparelho repressivo do Estado militar, como a própria justiça se adequando à perseguição oficial instituída pelos militares que estavam de plantão no governo. O projeto incluía uma análise também da evolução, entre aspas, da tortura que no Brasil sempre houve para o homem do povo. O homem do povo nunca teve advogado, sempre foi torturado nos porões das delegacias e eram raríssimas as vozes que se levantavam em defesa desses homens contra a situação em que eles se encontravam. Com o advento da ditadura militar e até 1968 havia o Instituto do Hague aos Corpos e os militares encarregados dos inquéritos policiais militares para dirigir uma documentação para o Ministério Público Militar denunciar os presos, eles falhavam muito, eles não tinham preparo. E aí, com base em falhas, muitos advogados conseguiram arquivar processos, até mesmo no Supremo Tribunal Federal por erros, por falhas, por ilegalidades. Quando, em 13 de dezembro de 1968, veio o AI-5 proibindo o habeas corpus e fechando de vez o cenário, e aí já havia o movimento dos militares de se associarem à polícia civil para que eles cuidassem da repressão, que eles tinham uma experiência que os militares não tinham. Embora em matéria de tortura, os militares que participaram das torturas não deixavam nada a desejar aos policiais civis. Bom, mas enfim, essa era a minha ideia. E o Charles Harper ficou encantado com essa ideia. Eu me lembro que ele colocou as mãos na cabeça e falou, meu Deus, que maravilha! Que ideia fantástica! Você me faça um projeto escrito, sem dizer o que é, fale por metáforas que eu vou defender esse projeto junto a um grupo que tem poder de decisão e que é de absoluta confiança aqui dentro do Conselho. Ele me pediu uma outra coisa, além de fazer um projeto cheio de metáforas, sem dizer o que era o objetivo claramente. Ele me pediu para facilitar a aprovação desse projeto que conseguisse no Brasil, quando eu voltasse, o aval do Dom Paulo Ivaristo Arnes e do reverendo Jaime Wright, que era do, pertencia ao Conselho Mundial de Igrejas e que era o contato mais direto aqui no Brasil, do Conselho aqui. E, quando eu voltei para o Brasil, eu conversei primeiro com o Jaime Wright, que adorou a ideia, e depois eu pedi uma audiência a Dom Paulo. E, nesse dia que eu fui falar com o Dom Paulo Ivaristo Arnes, eu chamei o reverendo Jaime Wright para que ele pudesse dizer ao Dom Paulo que ele já tinha concordado em dar o guarda-chuva do Conselho aqui no Brasil, que faltava o guarda-chuva, a proteção do Dom Paulo. Dom Paulo ficou entusiasmadíssimo e me perguntou quem eram as pessoas que fariam parte do projeto. A equipe já estava praticamente montada. O doutor Sobral Pinto, claro, não ia fazer parte da coleta de material. Eles iam ajudar com a experiência tal, ele, o, ele era o Fragoso, o Bento Rubião, a Rosa Maria Cardoso, o Mário Simas em São Paulo, eu, e tinha um historiador, tinha um cientista político e tinha um advogado que não militava na área do direito, mas que era um membro de um membro da oposição, era um político sem mandato, mas membro da oposição. Eu não vou falar o nome deles, porque esses nomes não apareceram e nunca eu não tenho o direito de revelar esses nomes sem que eles me autorizem. Eu fui a Brasília e conversei com Luiz Carlos Sigmaringa, que na época era advogado e que cuidava junto com os advogados do resto do país do trâmite dos processos no Tribunal Militar que já tinha ido para Brasília. Além do Mário Simas, eu falei também com Luiz Eduardo Grinhal. Fui a São Paulo e conversei com eles. E houve uma reunião na minha casa em que alguns dos advogados compareceram. o projeto começou a tomar corpo. A gente já tinha escolhido uma casa, alugado uma casa, tendo, vindo a anistia, ficou fácil a gente tirar cópia dos processos na Justiça Militar, porque se alguém perguntasse a gente usaria a desculpa da anistia. É que tinha gente que não sabia se estava anistiado ou não estava. porque a anistia foi parcial, ela não foi ampla. Ela deixou de fora aqueles que participaram da luta armada, enfim, ela não alcançou todos os perseguidos. E esse foi o mote para o caso de alguém no tribunal militar perguntar por que que a gente estava tirando o processo. E o Luiz Carlos Sigmaringa alubou uma sala num prédio do Centro Comercial de Brasília, contratou um rapaz para xerocar o processo, folha por folha, esse rapaz nunca soube o que estava fazendo. A gente mandava tudo para São Paulo, onde era microfilmado e uma cópia do microfilm ia para o exterior e outra ficava no Brasil. Quando eu disse que as cópias iam para São Paulo, eu saltei um pedaço. O projeto já encaminhado aqui, Dom Paulo me telefona e me pede para ir com urgência a São Paulo. E eu fui. Naquele dia mesmo, e Dom Paulo me disse, Eni, por questões de segurança, você se incomoda que esse projeto seja desenvolvido aqui em São Paulo? Eu falei, olha, Dom Paulo, por mim, não. A proteção da igreja em São Paulo, por sua causa, ela é segura. No Rio, a gente não vai contar com a proteção da igreja e o risco é maior. Agora, eu não sei se a equipe lá do Rio poderá vir para São Paulo trabalhar o material. Aí, eu dou uma resposta ao senhor. Aí, voltei para o Rio e realmente eu, só eu, podia fazer esse trabalho em São Paulo. Porque todos os outros advogados tinham sua vida ali. E eu porque só tinha ficado defendendo presos políticos, eu, quando veio a anistia, eu tive que buscar uma outra área para trabalhar. E, até encontrar a área que eu gostava e que estudar aquilo para me embranhar naquela área, eu me dediquei ao estudo e ao trabalho do Brasil nunca mais. Acontece que, com a ida do projeto para São Paulo, a equipe que já havia aqui no Rio, que estava trabalhando aqui, ela foi dissolvida, só restando eu. E aí, o Luiz Eduardo Greenhawk, lá em São Paulo, tomou a frente e ele juntou um grupo de ex-presos políticos para trabalhar no projeto. Tinha a Vânia, que não era presos políticos, a Vânia Santana, e tinha a Ana, que era historiadora. Essas não tinham nenhum vínculo com nenhuma organização política. Eu, durante algum tempo, eu me posicionei contra a linha que estava sendo dada ao tratamento daquela documentação. Mas, eu acabei sendo o voto vencido e, no final, eu fiz o texto que analisava alguns casos julgados pela Justiça Militar na versão que veio a público e que Dom Paulo faz o prefácio. O Filipe Porter, que era, na época, o presidente do Conselho Mundial de Igrejas, também introduz o trabalho e sai publicado o livro Brasil Nunca Mais. Aos poucos, veio à tona a identidade das pessoas que participaram desse projeto. Enfim, o reverendo Jaime Wright era o elo de contato com o Conselho Mundial de Igrejas. Eu não sei lhe dizer como, mas o financiamento chegava da Europa e era utilizado para pagar as cópias, o transporte, as viagens que eu tinha que fazer a São Paulo e a Brasília, que enquanto se trabalhava em São Paulo, a gente continuava, Luiz Carlos Sigmaringa e eu, tirando as cópias dos processos no arquivo do Tribunal Militar. Uma vez ou outra, o Luiz Eduardo tirou um processo e um outro, um e outro advogado que, estando em Brasília, coincidentemente com a minha ida, a gente pedia para esse advogado também de presos políticos dar uma pulada lá no tribunal para tirar cópias. Enfim, aí a história é essa. O livro Brasil nunca mais publicado teve uma repercussão enorme, mas, lamentavelmente, a tortura no Brasil continua campeando os presos comuns quando não são assassinados barbaramente, são vítimas de tratamento cruel e degradante e a luta em prol dos direitos humanos precisa continuar, dos direitos humanos de cada cidadão pobre, de classe média, de rico. hoje a gente vive numa democracia, mas, lamentavelmente, a democracia ainda atinge muito pouca gente. Tem uma maioria aí pobre, despossuída e excluída para quem muita gente anda pedindo a pena de morte, esquecido de que quem fabrica a violência é quem participa da exclusão dessa população. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto